Fala galera do YouTube, beleza? Começando mais um vídeo e hoje mais um react, segundo react do canal seguido, agora é assim, saiu um trailer do filme que eu quero ver e tô ansioso, eu posto logo no canal, eu já faço react e posto, agora é do Star Wars 9, ai meu Deus, vamos lá, vamos começar com o trailer, 3, 2, 1. Eita Transmitimos tudo o que sabíamos Agora já tem que cuidar das gerações Não Não Mas esta é a sua luta Exasta a sua luta Todas gerações tem uma lenda, verdade Não Não Mentira que ele vai voltar Não Não Calma 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 Para o filme Então Até o próximo vídeo Falou Fui Tchau 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 Tchau